Senhor, perdoai, perdoai Eu não sabia que a vida não era somente o que eu queria Crianças tal lindas chorando e homens armados rezando De luxos e irmãs, de crenças iguais, de magoar E mais que embalavam de amor os filhos módulos E flores nos jardins da cidade Pisadas E jovens que queriam cantar Filhos e disse inconsciente que díam Senhor, perdoai Meu desabafai Eu não sabia Eu não sabia Eu não pensava Que a vida custava Onde é que estava O que era amor não existia E o que era belo não me sorria Deixei de ter E tudo o que eu vi Antes de nada saber Do que aprendi Deixei de ver E tudo o que eu vi Antes de nada saber Do que aprendi Do que aprendi Do que aprendi